E uma ação articulada entre Ministério da Justiça e Segurança Pública e Secretarias de Segurança Estaduais atendeu mais de 11.500 idosos vítimas de violência. Foi a Operação Virtude. A atuação conjunta resultou em 182 presos e 18 adolescentes apreendidos. O balanço do trabalho também foi apresentado nesta terça-feira pelo ministro Flávio Dino e também marca os 20 anos do Estatuto do Idoso. 182 presos e 18 adolescentes apreendidos, portanto, 200 pessoas, somando 182 com 18, com privação da liberdade. Vocês sabem que nós já realizamos ações nesse ano relativas ao combate a crimes contra as mulheres, exatamente no mês de março. Já realizamos várias ações relativas à proteção de crianças e adolescentes. Portanto, há uma perspectiva de integração com outros ministérios. Relativa à proteção e o cumprimento das leis que dizem respeito a esses segmentos especialmente vulnerabilizados. E nós vimos agora os indicadores do IBGE mostrando o crescimento da faixa etária da população.